Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vim trazer para vocês uma decoração do tema Monstros S.A., daquela bonequinha, né, da menininha. É Bu, né, o nome dela? Nem sei, gente, sou super por fora desses desenhos. Mas vamos lá, né, fazer esse trabalho. Foi um cachepô duplo, né, que a cliente pediu. Uma decoração muito bonitinha. Então, bora lá falar aí sobre essa decoração, né, esse bolo aí. Esse bolo, gente, ele teve 15 centímetros de diâmetro por, sei lá, 15 de altura, mais ou menos. Eu acho que até um pouquinho mais. A cliente queria ele alto, né, ela queria um bolo bem alto. Então, o que eu fiz? Falei com ela, falei, olha, o bolo de 15 centímetros meu, ele serve 15 fatias em média. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o bolo de 20 na forma do bolo de 15. E aí, foi. Foi assim, né? Então, ele ficou um bolo, utilizei a receita de um bolo de 20 fatias, então ele ficou mais alto mesmo, né? Porque a forma foi menor, tá bom? Então, foi isso, gente. E aí, foi massa massa de chocolate e o recheio Fudina Squeak, tá? E aí, ficou aí com várias camadas, né? Ficou bem bonito. E aí, já vou aí fazendo o procedimento aí, é... a pré-camada, né? A pré-camada aí que eu sempre tenho que fazer, sempre acho necessário, importante. Então, tô aí aplicando, tá bom? Então, é isso, gente. Vocês viram aí, né? Então, só lembrando, recapitulando, que esse bolo, ele foi um bolo de 20 fatias, tá? Mas, como a cliente queria ele mais alto, eu utilizei a forma de 15 centímetros, tá bom? E ficou lindo, gente. Um bolo alto, esteticamente, fica bem bonito mesmo. Vocês viram até que eu apliquei os palitinhos, né? Coloquei três palitinhos no bolo, pra dar uma estruturazinha, né? Já que é um bolo alto, eu não tenho muito hábito de fazer bolos tão altos assim. Então, eu coloquei só por cuidado mesmo, tá? E aí, já tô aplicando o chantininho. Esse chantininho, gente, eu tingi ele com rosa cereja, tá bom? E aí, rosa cereja, você colocando aí uma quantidade, não muita, né? Fica esse rosinha lindo, né? Que era o rosa que a cliente me pediu, tá? Então, apliquei o rosa, né? Seguindo aí o bolo de inspiração, né, gente? A gente se situa aí conforme foi o bolo de inspiração que a cliente pediu, né? Obviamente, não ficou exatamente igual, mas eu respeitei todo o procedimento, as cores, as cores também. Não tem como a gente saber a cor que a pessoa lá da foto, né, dona da foto, utilizou. Mas dá pra gente ter uma noção e fazer um mais próximo parecido, né? Então, foi isso que eu fiz. E aí, tô alisando aí a lateral. Inclusive, gente, quando eu tava editando esse vídeo, eu tava achando, né, eu achei que ficou meio torto aí a lateral. Mas, gente, não ficou. Eu acho que a conclusão que eu tiro disso aí é a câmera, né? O ângulo que ficou aí o celular, né, a câmera filmando. Que dá essa intenção, essa ideia, né, de que o bolo tá meio torto, né, meio funilado. Mas não tá, não, gente. Por incrível que pareça, eu fiquei bem de olho, né? E ele ficou bem retinho, né? Então, quanto a isso, eu acredito que seja, que tenha sido o ângulo mesmo. Tá bom? E aí, gente, tô alisando, né? Eu fiz uns furinhos aí, né, que tinha entrado bolinhas de ar. Fiz uns furinhos aí pra encher e tô agora fazendo aí o alisamento aí completo aí na lateral, né? Então, eu utilizo essa espatulazinha aí pra finalizar o alisamento. Gosto muito dela e utilizei aí pra fazer o acabamento, tá bom? Eu utilizei o pincel aí na parte de cima, né, pra dar um acabamento aí em cima, né, uma textura bonita aí em cima. E agora eu tô aí com o glitter, tá, gente? Esse glitter foi o rosa, o glitter rosa misturado com o pó perolado, tá? Aquele pó, aquele glitter perolado da Mago, tá? E ficou assim, esse tonzinho, tá, gente? Eu fiz essa misturinha de glitter aí, porque eu tinha pouquinho glitter rosa, então eu misturei com o glitter perolado, tá? E deu esse efeito lindo, eu achei até bem parecido com o bolo lá, com a foto de inspiração lá. Eu acho que a pessoa fez assim também. Misturou o glitter rosa com o glitter perolado. E aí já tô limpando aí o pratinho, né, novamente, pra gente já partir pro próximo passo, que é fazer já o cachepô, tá? Então, gente, tô na finalização aí, né, tirando o máximo aí de glitter, né, porque se ficar um glitter aí na hora de fazer o próximo passo, talvez atrapalhe. Mas tá aí, gente, olha, peguei o meu chantininho, tingi ele de azul anis, tá, gente? Esse azul que eu utilizei agora, que eu tô utilizando, é o azul anis, tá bom? Utilizei assim, gente, uma quantidade razoável, porque se eu for utilizar muito corante, ele vai ficar um azul mais forte, mais escuro, né? A intenção não é essa. Era esse tonzinho mesmo que eu queria, tá? Então, fiz aí, né, e vou também pegar essa espátula, né, pra fazer a texturazinha no azul, né? Eu acho linda, gente, fica uma textura muito sutil, né? Eu não sei se vocês conseguem ver. Não deixa de ser liso, né? Então, por isso que eu gosto de utilizar ela, eu acho que fica bem bonitinho. E aí, gente, o próximo corante que eu utilizei foi o verde limão, tá, gente? Esse verde aí que eu tô utilizando é o verde limão. Eu peço perdão a vocês porque eu não mostrei, né, gente? Eu sempre tenho o hábito aqui de mostrar, foi um hábito que eu não fazia muito, né? Até por questões de parceria que eu não tenho e mostrar marcas aqui não me dá muita credibilidade, né? Assim, de alguma empresa me oferecer parceria, enfim, né? Enfim, enfim. Mas tô aqui mostrando pra vocês, né? Sendo que nesse vídeo especificamente tava tão corrido que eu não mostrei pra vocês, tá? Mas eu tô aqui relatando as cores, né? Então, assim, procurem ficar bem atentos porque tem muita gente que pula, né? Não assiste o vídeo até o final e aí perguntam aqui embaixo e às vezes não dá pra eu responder assim na hora, entendeu? E aí as pessoas ficam chateadas, sendo que eu falo aqui no vídeo, tá bom? Então, é só pra recapitular, né? Foi o rosa cereja, glitter rosa com glitter perolado, depois o azul anis e agora o verde limão, tá bom? Então tá aí, gente. Fiz aí os dois cachepô. E esse aí, gente, ele é o pó lilás, tá? Eu utilizei o pozinho puro, tá? Fiz umas marcaçõezinhas aí pra imitar o pelo do monstrinho, né? Eu não sei o nome, gente. Mas eu vou colocar até a imagem dele aí no topper, né? Tem o topperzinho dele. E a intenção era essa, né? Era fazer a imitação aí com o pelo, né? Do monstrinho lá. E aí foi isso. Eu utilizei, gente, o pó lilás puro, tá? Não coloquei álcool, nada, tá? Só peguei o pincel, esse pincelzinho aí que eu utilizo pra confeitaria. E só encostei aí pra dar essa ideia, tá bom? Então assim, não utilizei nada. Somente encostei aí o pincel com o pó lilás, tá bom? É esse aí que eu tava falando, olha. Tá vendo que parece, né, dar essa ideia, né? Por isso que eu coloquei e coloquei propositalmente, né? Porque tava numa boa inspiração. Então eu apliquei aí também, tá bom? E aí, gente, eu já tô aplicando o topper, né? Que já é a finalização aí do nosso trabalho. Né? Um topper lindo também. Né? Uma gracinha. E tá aí, gente. Tá aí o nosso trabalho prontinho. Tô finalizando aí, colocando o nomezinho dela, né? Da aniversariante ali em cima. E assim, finalizamos o nosso trabalho de hoje. Espero muito, gente. Vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse trabalho aí, essa decoração, ajude vocês aí. De alguma forma, inspire em vocês, né? E é isso, tá bom? Vou ficando por aqui. Já quero agradecer a vocês pela presença, ter me acompanhado aqui até o final. Convidar vocês pra se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. E também dar o like no vídeo. E me acompanhar também lá no meu canal secundário, com a minha rotina de mãe, confeiteira. Tudo lá no canal secundário. O link tá aqui na descrição, tá bom? Não esqueça de me acompanhar lá também. E se inscrever e ativar o sininho lá também, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada aí mais uma vez. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.